Com esse conhecimento, consegui me curar de um câncer que tive diagnóstico em julho do ano passado. E hoje já estou curada. Sei que tenho muito a contribuir para a saúde do mundo. Agradeço a Deus pelas plantas, por essa natureza maravilhosa. E agradeço também a família Autor da Própria Saúde, porque foi através deles que eu consegui fazer o curso. E hoje consigo ajudar muitas pessoas. Ele tomava os medicamentos e o coraçãozinho dele vivia disparado. Então eu tinha um medo muito grande de perder meu filho. Olhava para o olho dele, era como se meu filho estivesse pedindo ajuda. Eu falei, não, agora eu vou estudar, eu preciso entender. Eu quero entender porque eu quero ajudar meu filho. E aí quando foi em março, sem nada de medicamento. Eu falei, nossa, para que minha mãe, que sabe, de um filho autista com deficiência intelectual, tomando um monte de remédio e hoje 100% só com medicamentos naturais, ervas medicinais? Para! E a visão de mundo, assim, eu olho e digo, sim, as plantas hoje são mais importantes. O passarinho, estou feliz, entendeu? Porque você com dor não fica feliz, é claro. Então eu não vivia feliz, era muito chata, abusada e impaciente, porque doía tudo. Já pensou você ficar com dor 24 horas? E aí hoje está doendo nada, gente. E aí E aí Obrigado.